Enxui o rosto Me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Passa de conta que seu frango derramado São gotas d'água do oceano da ilusão Gotas caídas do azul de vossos olhos Pinas do triste temporal no coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Seu lindo rosto no verão do meu calor Com os meus beijos preferei todo o seu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque seu rosto se entristece E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o seu pranto Volte depressa antes que seja pior Tire da vida o que impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Fernandes Sorocaba! Obrigado, Gil